Fiz... Fiz... Vai tomar no seu c... Vai se foder, vai se foder, vai se foder! Láza! Só uma mordidinha! Só uma mordidinha? Nossa, tá na maldade! Demorou! Quem aí quer ir no Burger King de calor? Ele nem tava esperando eu falar isso! Não precisou nem ter reforçado! Deu um stand de King! Quem que eu? Quem que eu? Quem que eu? Ó, hoje eu vou no Burger King de Camaro e eu vou levar vocês! Como que tá o shape aí? Nossa! Viva! Que filando! Deixa eu ver o shape, como que tá o shape aí? Não, tá foda, eu tô em off, tá ligado? Ah, então pode! Deixa eu ver, saca o shape, saca o shape! Vou te murchar aqui, né? Sexy for my love, love's going to me! Ah, tá neles, pô! Tá gostoso! Deixa eu deixar tudo! Mas eu vou voltar! Rapaziada, seguinte, mano! Hoje a gente vai no Burger King de Camaro Porém, mano, eu não tô podendo comer lanche, mano! Eu e o Léo tá numa dieta, mano! O projeto Cruzeiro da Revoada! Mano, o projeto 40 dias! Que a gente vai secar, vai trincar, tá ligado? Do intuito desse vídeo, não é nem comprar lanche Pra não comer direito, mano! Esse vídeo, eu quero estragar a dieta do Léo, mano! Eu quero ver se ele vai resistir ao Burger King! Mas eu vou comprar Burger King pra todo mundo, tá? Todo mundo? Todo mundo! Esqueça tudo! Que empate todo mundo! Se você quiser, vem com nós, pô! Tá achando que eu tô liso? Ah! Meu colher é bravo! Que nem mais do quê? Nem mais de Camaro! Roncaria forte! Esqueça tudo! Vambora! Então bora! Mano, só pra vocês entenderem, rapaziada Por que a gente não tá podendo comer lanche? Eu e o Léo tá num projeto, mano De 40 dias pra cheipar, tá ligado? A gente tava gordaço, imenso E agora, mano, a gente já começou Foram 20 dias e ainda faltam mais 15, tá ligado? É, uns 15, 18, alguma coisa assim Mano, pra chegar o dia do Cruzeiro A gente vai tá trincado Então a dieta tá bem restrita A gente não tá podendo comer lanche E hoje eu vou comprar, mano, o combo dos sonhos do Léo, mano Batata cheddar e bacon sem bacon, duplo cheddar Batata cheddar e bacon sem bacon? É, sem bacon E o dobro de cheddar e um Big Mac Milkshakes Milkshakes também, mano E vamo ver se o Léo vai resistir a comer, mano Esse combo delicioso do McDonald's Então, bora, bora! Você rouba todo mundo, né? Faz todo mundo Gordo! Vem, ô Tiago Ventura, bora! Vamo, gordão! Chamaram eu! Chamaram você! Lanche! Vai, nossa, rapaziada Partiu, então, rapaziada Vamo comprar um monte de lanche pra essa rapaziada Eu não vou atrás Vai, boto Eu não vou Você vai atrás 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 Mano, eu duvido o boto que vai atrás do Camaro Duvido Meu Deus do céu Não entra Não entra Não entra, tá preso Entra assim, vem aqui Vem aqui Entra assim Entra, boto Colby Meu Deus do céu Meu Deus do céu Mano, o Camaro carro pra criança O louco é Roncaria Olha a cabeça encostando no teto Ai, boto Bora, partiu Partiu, entra aí, brudão Mano, é apertado, né? Tipo assim, aqui na frente é muito confortável Mas atrás é tristeza Tá de boa, boto? Tá me dando graça fobia Sério? Sério? Deixa eu sair, deixa eu sair Ah não, mentira Juro por Deus Juro por Deus Juro, juro por Deus Juro, juro Quer dirigir então Quer dirigir, né? Então demorou Meu Deus do céu Viu aí, é sair Sai, né? Sai dela Sai dela Oi, meu Deus Vai esses caras, mano O boto não couve no Camaro Meu Deus do céu Vai tomar um chazão pra larga mão Você comédia Ah, rapaziada Eu vou atrás Vou deixar o Bruno dirigir Com grandes poderes Vem grandes responsabilidades, amigo Oi? Te deu um tchum Te deu um tchum? Vambora, vou atrás Já vi que o Camaro não é pra mim Mano Caralho, o bagulho nem tipo Tá pra frente Ah, então era isso Era isso O quê? Tipo, você nem puxou esse aqui E jogou o banco pra frente assim, ó Tá ligado o bagulho? Era isso Ele tava morrendo ali atrás Tá bom, você vai apertar aí, né? Que isso? Não cabe aí, não? Meu Deus Deixa eu atrás do Bruno Meu Deus, meu joelho tá entrando no banco Ô, viado Que isso, vai Meu joelho tá entrando nem no banco Acho que ele vai pra frente Deve ser Que isso, boto? Dá pra ir pra frente, boto Ah, tá bravo Ai, que pilante Devia ter ficado aqui atrás sofrendo Bora, bora Bora, bora Tá gostoso Mano Cuidado, Bruno Bruno, ó Ai, ó Que caminhonete Sim Vai bater aí Nossa senhora, você tá relando, viado Está louco, velho Está louco, velho Ó, ali embaixo é um botãozinho Aperta ele uma vez Que ele vai ficar verde O botãozinho do mal Aí, ficou Aí, deixa no verde Aí, ele fica no mal? Dá uma aceleradinha Tá dedo, mano E não tá no vermelho ainda No vermelho eu juro que você não consegue andar Deixa no vermelho Só pra você ver Então... Mas você não vai conseguir andar no vermelho Mais uma vez Aí Sério? Que vai ficar muito Muito Passa devagar nesse quebra da mola Que ele chega no piso Pô, cinco não vem mais, Corana Vem Pera aí Poxa Nossa, eu nem pisei, mano Ela não pisei Fala, filha da puta Quer matar lá? Meu cinto ali tá fechando, ô caramba Esse vermelho não dá pra andar Ele é muito ignorante, tá ligado? Mano, o cinto não fecha aí, o viado Camargo não é pra mim Que todo Jillade Ah, agora C gibi O boys O que você fez com o Skape drift Tá com o Skape diferente, mano Tá com o Skape O Skape O Agui Então bora que bora O Mek tá apertado Mas vamos pro Mac, né Eu quero comprar o combo do Léo Léo e do Mekis Ah, acho que tem o Burrito Ah, o Mekis é o brabo M fünf Muito, muito, muito. Você é Mustang, mano? Não, Mustang tá muito. Ó, chegamos no McDonald's. Esqueçou tudo. Mac, Mac. Mano, que horas que é agora? Quatro horas da tarde a gente vai comer um Maczinho. O seis, né? Aí tá bom. Só pra gente tirar aquela thumb braba, tá ligado? Agora o botão vai ter que descer, mas duas horas pra ele descer. Mas é só do carro? Hã? É só do carro? É só do carro. Quer que eu desce, tira? Então tira. Ó, rapaziada, chegamos então. Tá bonitão aí dentro, hein? Ah, obrigado, né? Será que eu fico assim também, agora eu tô aí? A gente esquece daqui de pobre, né? Mano, esse carro é muito roucaria. E os caras veio aqui atrás também, viu? Obrigado, meu amigo, segurança. Pô, esse camaro não sai da frente, esse camaro aí. É que o Bruno não anda, pô. Chama. Ei, meu Deus do céu. Tanto trabalho dentro do McDonald's. Salve por Deus, hein? Mano, vamos comprar lanche pra todo mundo. Os caras vêm de segurança aqui com nós. Chama. Comida. Falou em comida, vem a própria inteira, né? Os caras vêm de segurança onde estiver, mano. Tá ligado. Agora é a primeira hora. Hora do pedido, irmão. Oi, eu acho que não é que pede não, hein? É no da frente. Ela falou, aguarda um minutinho. Ela falou? Aham. Só um minutinho. Ah, fechou, moço. Olá, boa tarde. Como vai ser a pedida? Olá, eu vou querer dez lanchinhos daqueles de frango, sabe? O mais simples. É Tim K. Jr.? Aham. Tá, eu vou querer dez desse. Aí eu vou querer mais... Eu não quero frango. Você não quer frango? Você não quer o seu raposa pra comer frango? É só o lanche. Eu quero teste. Isso, só o lanche. Eu vou querer, daí, mais seis daqueles de cheddar, mais simples também. Caralho. Ok. E eu vou querer dois Big Mac. E uma batata cheddar e bacon sem bacon. Ah, sim. Vocês querem milkshake? Eu quero batata e milkshake. Tá achando que eu tô lixo? E me vê, quer milkshake também? Claro, de morango. Me vê dois milkshakes de morango? Não, eu vou jogar morango. O milkshake de morango e o milkshake de chocolate. Algum maldini's. Cara, é de graça, mano. Vamos aproveitar. Olha os caras. É de morango e um óleo de alguma maldini's? Isso, moço. Mais alguma coisa? Acho que só é isso. Nuggets é bom, mas eu gosto. Batata cheddar também? Batata pra nós, não vai dar batata. Batata cheddar ou batata normal? Batata normal, aquele pacotinho. E dois pacotinhos de batata? Três. Grande? Grande. Pode ser grande. Olha os caras. Só isso. O nuggets tá top hoje? Oi, perdão? O nuggets tá top hoje? Tá. Manda um de dez. Com aquele molho barbecue. Vamos poder entrar, mano. Só isso, moço. É um baguinho de café. Ficou duzentos e sessenta e seis mil. Duzentos e ela fechou. É débito? Pagamento? É débito. Ok, eu posso ficar pronto na cabine? Obrigado. Vai ser na roupa. Vai ser na roupa, vai ser na roupa. Cuidado, que aí é apertadinho. Mano, é apertadinho, né? É apertadíssimo, irmão. Mano, o baguinho tá bonito, hein? Lavadíssimo. Vai atrapelar o boto aí, cara. Vai reto. Nossa, ele tá pegando o boto. Olha as perninhas. Ai, meu Deus do céu. É, minha carteira tá aqui. Segurei pra mim. Deixa, vamos lá. Agora é a hora do pagamento. É a melhor hora. Parabou, meu parceiro. Aí sim, os caras estão felizes, hein, mano. Estão todos felizes, cara. Estão todos felizes. Estou feliz, porque eu vou comprar no bote e não posso comer? Mas não é como você. Eu falo depois o gosto que tá. Depa o gosto? Vamos lá. Cara, que calor que tá do lado desse carro. Imagina. Você vai? Nossa, mas é um nome que a gente tem. Nossa, que tem bem. Imagina. Nossa. Bruno. Obrigado. Ó. Ô, tio. Vem. E olha como ele vem. Eita, se não é os meninos. Ah, magnatas e essas coisas, né? Ah, tá ligado, né? Vem com nós, pô. A gente é os meninos. Ó, melhor que ser rico é ter amigo rico. É, então. Por isso que eu gosto de vocês, meus amigos ricos. Melhor que ser rico é ter amigo rico. Ó, os caras estão festejando. Os caras são belizão. Vai, rapaziada. Até eles deram. Vamos pegar os lanchinhos e partir pra casa. Pra esses monstros devorar tudo. Ó, rapaziada. Chegou os lanchos aqui. Mano, olha o tanto de lanche. Já tá tudo aqui. Papo reto. Mano, muito lanche. Tá tudo aqui? Tentinho. Valeu, chefe. Obrigado, meu Deus. Nossa, tá jogando lá atrás. Tá caindo tudo. Olha lá atrás, meu Deus. Deixa de pé, pelo menos, a sacola. Misericórdia. É isso, partiu devorar? Vai lá, você vai lá atrás? Vou lá atrás, marcha. Ah, queria tudo comer, rapaziada. Eu não vou comer só pra vocês verem como ela tá focado na dieta, como ela vai ficar gostosa. Juro. Vem com nós, pô. Coronado, sente o cheiro. Nossa, que cheiro gostoso até aqui, mano. Olha o cheiro da vitória. Cheiro de mac. Gente. Nossa, tem de batata, irmão. Come um, Léo. Ah, não posso. Comi, Léo, só. Você fala pro meu nutro que eu comi fritura, ele desiste de mim. Quando eu tava pro campeonato, vocês comiam lanche todo dia, eu lembro. Agora vai com... E você não comia nada? Nada. Comi só tilapia. Só tilapia e brócolis? Eita, meu joelho tá entrando. Boto, o meu milkshake é um pouco mais. Já era, Boto. Vem com nós. Tem o casco da cabecinha relando aqui em cima. Não, tá me ensinando ele relando. Bora pra casa. Ó, rapaziada. Chegamos aqui na casa. Quer um lanchinho? Nossa, eu quero, hein? Vem com nós, pô. Pode pegar. Mano, eu só vou separar o do Léo aqui. Que eu comprei um combo especial pro Léo. Só pra tirar ele da dieta. Ó, o Jemim sabe o tanto que o Léo tá na dieta focado. Tá. Você que é o cara que esquenta as marmitas pra ele. Não comprou um dia. Não falhou, né? Hoje eu vou tentar fazer ele fazer. Ele tá comendo a marmita agora, ó. Tá comendo a marmita agora? Então eu vou chegar a comprar o Léo pra ele. Deixa eu ver, esse é o do Léo. Ah, não. É esse aqui mesmo, do Léo. É a batata cheddar. Nossa senhora, ele não vai comer. Vou levar uma batata cheddar. Rapaziada, olha isso, rapaziada. Batata cheddar. Não é o meu e o do Bruno, o Big Mac? O Big Mac é o do Léo. Eu não sei quantos que eu comprei. Acho que foi três. Mano, os que não são de carlinha é meu, hein? Ó, esse aqui é do Léo. Mano, o combo perfeito pra tirar ele da dieta. Já comeu, então, camarada. Pode comer, ó, louco, Marcia. Cadê? Mano, eu quero ver todo mundo magaiando, filho. Só eu que não posso. Nossa. Não dá vontade de comer? Não, dá muito. Olha a tantinha dele, rapaziada. Falei. Nossa, que delícia, meu Deus. Meu sonho. Vamos lá. Música Tó rapaziada, vou deixar todo mundo comendo aqui O moro tá no segundo já, rapaziada Eita, pode comer, tem uns 20 aí, ó Eu queria um de hambúrguer Tem aqui, mano, tem tudo quanto é tipo de lanche, mano Rapaziada, na hora que eu voltar da dieta Eu vou acabar com tudo, mas hoje eu não vou falhar Ó, vou levar a batata cheddar do Léo E o Big Mac dele Mano, vou levar até um papelzinho Pra ele, pra ficar mais chique E agora, vamos tirar o Léo da dieta dele Vamos ver se ele vai resistir A um combinho do McDonald's Ó, rapaziada Tô chegando aqui no quarto dele Vamos ver se ele vai resistir Olá Cê tá aprontando? Filha da puta Ô, eu comprei um presente pra você Nem fudendo Eu juro Olha isso Não, ele já apareceu com esse lanche aqui Não, eu acabei de comer marmita Acabou de comer marmita? Nem fudendo Só segura na sua mão Segura na mão Eu quero te mostrar a cara disso Segura Mano É o seu combo preferido Mano Cara, você tirou até o bacon Tirei até o bacon Que jeito que você gosta? E ó O dobro de molhinho Igual você gosta Puta merda Mano Ah, ah Ah, ah Tá salivando Babano As glândulas As glândulas Babativas Babativas tá babano Cara, tô sentindo Ó, eu vou deixar do seu ladinho aqui Não, cara, olha o cheiro que tá ficando Pra você ficar olhando Cara, James, é na hora que o cheiro chegou Tá gostoso Olha o Tant Shedder Olha o Tant Shedder no lante dele É louco, Tant Shedder Ó, eu vou deixar aqui no seu cantinho Eu não comi Eu juro Mas eu tô morrendo de vontade, juro Por mim eu Eu divido que você Eu tentei pegar o lanche Eu divido Eu divido Eu divido Você divido mesmo? Viado, se você quiser metade Eu te dou metade Então demorou Então demorou Você começa mordendo Não Por quê? Ué, você começa, vai Come metade que eu como outra metade Nem fudeu Ai, viado, vai Ai, dieta, velas Então come só um hambúrguer Isso daí é uma semana perdida de academia Ai mesmo, viado É um lanchinho, né? E parece que a semana passada nem foi direito Mano, e o cruzeiro? Você tá ligado que é semana que vem, né? É, daqui uma semana É da semana que vem já o cruzeiro Vai, mas tá bom Não precisa comer Mas eu vou deixar ele aqui Que gostoso Que gostoso Cheio de gordura Então demorou Eu vou deixar aí Pode gravar suas coisas Boa sorte, Leonardo Não, viado, tira daqui Não Tchau Não, viado, dá pra alguns Mueca lá embaixo? Deixa aí, oxe Não, tira daqui Não, eu vou deixar ele aí Tira daqui Tchau Não, viado, dá pra alguém lá embaixo? Não, não, não Tchau, tchau, tchau Vai ficar aí Rapaziada, é o seguinte Deixei ali do lado dele, mano O combo da vida Melhor combo gostoso da vida E agora eu vou entrar Como se eu não estivesse gravando Com a câmera baixa Vou deixar a câmera posicionada E vou sair do quarto Pra ele não imaginar que eu tô gravando Só pra ver se ele vai comendo ou não Viado, gostoso, né? Tipo, é bagulho irresistível, tá ligado? É por isso que é o melhor Pestido do mundo, né, moço Então? Ei, olha, você tá louco Esse bagulho deve ser Esse cheiro vai falar gostoso, hein? Melideira, deixa eu ver a cara desse aqui Viado, não, 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 não Viado Viado, tipo assim Se você dá uma mordida, dá uma mordida Tem coragem? Nossa, que delicioso Não é pra você... Eu vou jogar fora as tampas Deixa eu rasgar essa tampa Não é pra tampar É pra deixar assim, ó Assim Pra você ficar olhando Você tirou até o Plix Pra você ficar olhando Tirei tudo Do jeito que você gosta Viado, sério, senhora Que medo, tá tão gostoso Você quer comédia em mim? Ah, vai lá 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 Viu lá na minha boca Viado, tá muito bom Tira, tira, tira Ai, vai lá Vou deixar aí Manda ajudar as mulheres a gravar lá Não, viado, tira Tira, tira Tira Não, dá um moleque lá embaixo Não, tem muito lanche Ju Eu queria muito Eu queria muito Viado, comprei três vezes Rode lanche Veio vinte lanche Vinte lanche Vinte lanche, juro Fala, vou lá ajudar ele já E já converte aí Fala, Jamin, eu vou dar pro Jamin, viado Tó Não, viado Eu não vou comer ele Só não come esse aqui que eu colocou na minha boca Viado, tá pronto Eu sei, viado, mas se eu não me controlar, viado, eu vou comer muito Eu como, eu gosto de comer Eu gosto de comer Vê se tá gostoso, Jamin, você come? Nossa, cachimbra, esse cheiro é muito bom Pera, eu tenho um ketchup aqui, eu acho que eu vou Não, só um pouquinho Eu acho que se eu colocar ketchup zero, não dá nada, né? Eu acho que ele elimina tudo as gorduras Só Você vai morder mesmo? Só um pedacinho Esse aqui é um stacker Esse aí? É o Big Mac, viado Não, ele é um stacker Não, vamos ver primeiro Viado, coronado é uma arrombada, viado Coronado é um filha da puta Viado, ele sabe que eu morro de vontade de comer o Big Mac Donalds, Jamin Tá bom essa salada aqui, não? Não quer comer aquela carne? Eu não quero? Eu quero, viado, pior que eu quero Pô, me enroga assim Essa é a tortura, viado Esse cheddar aqui é um maravilhoso Sério? Eu sei Viado, tá muito gostoso Só um garacinho Esse coronado tá fudido, viado Ele sabe o que eu quero, mano Tá fudido Mas é, ó O lanche que você mais compra é esse aqui e esse aqui, ó Ainda mais você pede sem bacon Mano, esse aqui tá muito gostoso, mano Meu Deus, fez proposta Fez Nossa, que gostoso Nossa, olha que gostoso Nossa, olha que gostoso Gostoso Biado Tira, 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 tira Tira, 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 tira Hummm Meu Deus Biado Que negócio, meus Deus Biado Cozinha, vai falar Vai tomar no seu cu Vai se fuder Vai se fuder O que você tá comendo? O que você tá comendo? Vai se fuder O que você tá comendo? Eu mordei Guado, eu mordei o bagulho Você fez essa ideia assim Você mordeu? Vai, sai Você comeu Eu não quero falar com você Mentira, ela é uma mordida agora Demi, come isso aqui lá fora Vai se fuder, viado Não quero falar com você mais Você comeu uma bacata ou lanche? Eu não quero falar com você mais O que você comeu? Até o cruzeiro eu não quero falar com você mais Vai, vaza 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 Ah, ele não resistiu Ele não resistiu Eu quero ver a cena de você mordendo Eu quero ver essa cena Você mordeu o que? O lanche ou a batata? Nossa, é assim? Tô na maldade então Fala Vaza Vaza Só uma mordidinha Só uma mordidinha Nossa, tá na maldade Demorou Você arrumou Olha, você tá bravo Ele ficou bravo Ele não quer falar comigo mais Até o cruzeiro, que isso? Ah, mas não tem como Isso que eu fiz é muita pilantragem Tá ligado? Muita sacanagem Ele mordeu o que? O lanche? Você viu Mas ele deu uma mordidona e engoliu? Ele colocou aquela garota Ketchup integral lá Ah, ele colocou ketchup integral Só pra falar que é zero E não vai dar nada Ele comeu o McDonald's Mano É que rapaziada É irresistível, eu juro É muito gostoso Eu acho que não O cheiro vai longe E ainda mais nós que estamos na dieta Já faz uns 30 dias É, quase 30 dias A gente tá tipo Mano, a gente não pode ver uma coisa gostosa Que a gente quer comer, tá ligado? A gente tá tipo Muito na vontade A gente tá comendo a mesma coisa todo dia Então tá foda Mano, eu vou levar Eu vou levar, mano Porque agora Tá pra ver Eu vi? Ai, rapaziada Deu certo Nossa, o pano não comeu Tirei da dieta Mas tá ficando a maldade, né? O que importa é essa Não, o dia do cruzeiro Não é volta Não é volta Ai, meu Deus O que tá acontecendo aí? FIFA dedo FIFA dedo? Meu sonho Ah, o que não vai amassar o gordinho É brincadeira Ó, batatinha pra vocês Quem que é a batatinha? Ele, ela recusou a dieta? Eu recusou nada É uma mordidaça no lanche Sério? Aham Vou pegar a batata só Vou pegar a batatinha Vou pegar uma batata só Porque eu tô oferecendo Mas não queria É uma só, não é? Ah, parou Tá achando que batata me encaixa? Não é uva, não Hum Ó, vou deixar aqui pra vocês magaiar E eu tô de próxima, hein Demorou Então é isso, rapaziada Eu vou deixar o vídeo por aqui Se você gostou Deixa muito seu like Se inscreve no canal Pra você não perder nada Tamo junto Até o próximo vídeo Fui